Segundo a URBIS, o órgão que administra o transporte coletivo de Curitiba, o usuário do ônibus tem uma nova tendência, o pagamento das passagens com o uso de cartões. Além de ser mais prático, essa nova rotina tem evitado os assaltos nas estações tubo. Importante meio de locomoção para inúmeros curitibanos, o ônibus se modernizou ao longo dos anos. As estações tubo e as catracas também evoluíram, ganhando uma nova forma de pagamento, o cartão. Há um bom tempo, os passageiros trocaram o dinheiro de papel pelo cartão para pagar pelas passagens. Eu prefiro usar o cartão, porque o cartão é mais fácil, o dinheiro é complicado, você está com dinheiro, às vezes não tem troco. Para muita gente, o pagamento em cartão, seja no vale-transporte, no débito ou no crédito, melhora a maneira de pegar ônibus. Eu acho mais prático, na verdade, não precisa ficar mexendo com dinheiro, não precisa ficar arranjando troco e você passa muito mais rápido também. Das 254 linhas de ônibus em Curitiba, 205 só aceitam pagamento em cartão. E a medida ajudou não só na praticidade, mas também na segurança, já que o índice de assaltos no transporte coletivo caiu 87% na cidade. O presidente da empresa que gerencia o transporte coletivo em Curitiba, a Urbis, explica como o modelo aumentou a segurança dos usuários. A retirada do dinheiro de dentro dos ônibus, ele veio a inviabilizar o assaltante. O assaltante não tem a atratividade mais para entrar no coletivo e pegar o dinheiro que estava em posse do cobrador. E isso aí desincentiva. Então o passageiro fica muito mais seguro e o sistema como um todo fica seguro. Na capital, quase 80% das passagens são pagas com cartão e a expectativa é que esse número aumente. Até a metade do ano nós vamos fazer a implantação do 100% do pagamento em cartão de débito e crédito e transporte coletivo. Então vamos retirar 100% o recurso, o dinheiro dentro dos ônibus. Isso a gente espera que reduza mais ainda os assaltos aos coletivos.